Muito importante para ajudar o eleitor a fazer a sua escolha, a sua decisão, parabenizar a Rede ITA por promover esse encontro. Pude mostrar algumas das ideias, algumas das prioridades. A gente tem muita clareza ao dizer que faremos o governo da educação, mas também precisamos mudar tantos outros eixos, um espaço relevante para a gente apresentar essas ideias, que é isso que eu tenho pedido, que as pessoas possam me avaliar pela postura que carrego até aqui e pelas ideias que proponho a Paraíba. Obrigado.